Olá meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Professor Carvalho, mais uma vez aqui com vocês Acabei de abrir uma operação no mini índice Operação de compra, comprando barato no 113,36 Saindo, vendendo caro no 113,51 Quem quiser aprender a operar no mercado financeiro De maneira definitiva, honesta, concreta e sincera Se inscreva no canal agora Ative as notificações para você não perder nenhuma aula Mas professor, por que eu devo me inscrever no seu canal? Primeiramente o resultado aqui no canto direito inferior Variando entre 3 mil e 4 mil reais Você vai se inscrever Porque você nunca mais vai precisar trabalhar para ninguém Você vai se inscrever no canal Você vai se inscrever no canal